Oi gente, novamente aqui. Hoje eu vim contar pra vocês um fato muito inédito que aconteceu na minha vida há uns dois anos atrás e eu quero compartilhar com vocês porque eu tenho certeza que o que eu passei, muita gente tá passando agora e ao ouvir isso vai se identificar e com certeza vai ajudar também, tá? Então há uns dois anos atrás, deixa eu ver mais, precisamente no ano de 2018, no início do ano, eu era uma garota solteira que estava conhecendo uma pessoa, gostava muito da pessoa e tive uma decepção, ok. Só que dessa vez foi diferente, né? Fiquei bem triste e tal e eu nunca fui muito firme com Deus, eu sempre, eu cresci num lar cristão assim de, né, cristão. Que conheciam a Deus desde quando eu nasci, né, dentro da igreja, porém não era, não servia a Deus. Então assim, eu conhecia de ouvir falar a Deus, mas não conhecia de ter um relacionamento com Deus. Então, é, por várias vezes, né, um dia eu vou contar meu testemunho pra vocês, pra vocês entenderem um pouco mais. Então por várias vezes me apaixonei, mas dessa vez tinha sido diferente, eu fiquei muito triste, muito triste. E aí eu parei pra pensar, eu falei, nossa, mas nada dá certo pra mim, né, é, sempre dá tudo errado. E eu peguei e falei assim, dessa vez vai ser diferente. Falei assim, eu vou fazer um propósito com Deus, né, eu falei, já que eu tô aqui, eu tô simplesmente detonada, tava triste, tava, nossa, só misericórdia. Eu falei, dessa vez eu vou fazer um propósito com Deus, né. Na verdade, não foi um propósito com Deus, foi um jejum, só que não foi um jejum pela minha vida sentimental. Tá, porque nós não podemos jejuar meio que com barganha com Deus, né, ah, vou jejuar pra ter um carro, vou jejuar pra ter uma casa, vou jejuar pra ter um relacionamento. Não é isso. É, eu fiz um jejum pra ter mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus, conhecer Deus e pra Deus tratar dos meus sentimentos. Que até então tinham, toda a minha vida estavam bem bagunçadas. Então, eu comecei o jejum. O meu propósito de jejum foram de 30 dias. E na época eu acordava bem cedo, então era da hora que eu acordava até as duas horas da tarde, sem comer nada, sem beber nada. E além do jejum, né, que eu iria ficar sem beber, sem comer e tal, eu também tinha os horários de oração. Então, eu peguei um caderno e nesse caderno eu coloquei lá bem especificadamente, bem certinho, coloquei assim, é, primeira oração ao acordar. Então, eu acordava, orava, entregava o meu jejum. É, entregava não, apresentava o meu jejum. Depois, às 10 horas, outra oração. Depois, acho que era meio-dia, outra oração. E depois, às 14 horas, uma oração pra entregar o jejum. E foram os 30 dias. Gente, assim, nos primeiros dias, eu não sentia nada assim de diferente, sabe? Eu achava que eu ia sentir uma comunhão com Deus, alguma coisa assim, mas não, não sentia nada de diferente. E aí, eu orava e nada. E eu comecei a me perguntar, falava assim pra mim, será que eu tô fazendo esse jejum e só eu tô sabendo? Será que Deus, Ele não sabe que eu tô jejuando? Será que Deus, Ele não sabe que eu estou orando? E eu ficava com essas perguntas, assim, sabe? Perguntando se Deus, Ele sabia que eu tava jejuando e tal. Às vezes, as coisas passavam pela minha cabeça, até mesmo porque eu ainda não conhecia Deus. Assim, às vezes, eu até perguntava se Deus existia de verdade. Então, passava isso pela minha cabeça. E tem um canal aqui do YouTube que eu amo. E nessa época, eu gostava muito de assistir os vídeos, que é da Kelly Salles. Então, eu entrei lá no Instagram e perguntei pra ela. Falei, Kelly, tô fazendo um jejum, tal, tal. Gente, não pode contar, viu? Mas eu tava desesperada. Eu falei, perguntei. E aí, ela me respondeu. Aí, ela falou assim, ah, é o seguinte, Deus, Ele tá te testando. Então, continua seu jejum, porque Ele tá em silêncio. Ele só tá testando a sua fé. Aí, eu falei, hum, então tá bom. Aí, eu continuei. Aí, eu orava, jejuava. E, gente, eu confesso que no final, foi ficando bem difícil. Porque você falar, ah, jejum até as 14 horas, é fácil. É fácil. Não tanto. Pra mim, não era. Mas no final, assim, quando faltavam os 10 dias pra terminar, nossa, tava sendo muito difícil mesmo. Muito. Porque dá vontade de comer, dá vontade de beber. Mas aí, tudo bem. Aí, eu terminei. Quando eu terminei, sério, nada. Não tinha mudado nada. Não tinha sentido a presença de Deus. Não tinha nada de diferente acontecido. Mas aí, tudo bem. Eu continuei, né? Minha vida, terminei o jejum. Quando eu terminei, foi até engraçado. Porque quando você termina, você fica muito tempo sem se alimentar em um determinado horário. Pra voltar depois, na hora que você vai comer, assim, de manhã. Você fica meio que, ah, será que... Aí, você lembra, ah, não, terminei o jejum, posso comer. E aí, no fim dos 30 dias, eu comecei a ter algumas experiências com Deus que até então eu não tinha tido. Então, eu ia na igreja, um profeta falava comigo. Eu ia em outra igreja, outro profeta falava comigo. Eu escutava vídeos do YouTube, dessas missionárias, que eu amo assistir esses vídeos. E parecia que era Deus ali falando comigo. Parecia não, era Deus falando comigo. E aí, sabe, era profecia de tudo quanto é lado. Eu ia num lugar, era profecia. Tinha gente que pagava na rua. Era profecia de vários dos lados. E algumas coisas, elas começaram a apertar muito pra mim, muito, 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 muito mesmo. E um dia, eu tava no meu quarto. E nesse dia, eu estava, assim, muito preocupada. Muito preocupada com algumas coisas que estavam acontecendo. E me deu vontade de simplesmente cantar e adorar a Deus. E nesse momento que eu comecei a cantar e adorar a Deus, eu fui tomada pelo Espírito Santo, de uma forma que nunca houve na minha vida. E ali, eu comecei a adorar a Deus com muita unção, muito temor. Eu não sei, gente. Foi algo, assim, inexplicável. E eu adorando a Deus, adorando, cantando, cantando em línguas e, sabe, aquele clima espiritual, celestial. Quando, de repente, eu senti, eu não vi com os meus olhos, mas eu vi com os meus olhos espirituais, eu senti que Jesus entrava no meu quarto. E, gente, foi surreal. Porque eu não vi a pessoa de Jesus, não vi. Mas eu vi a Glória entrando no quarto, pela porta. E nisso que a Glória entrou no quarto, a Glória era tão, mas tão, mas tão grande, que eu não aguentei. E eu tive que me ajoelhar. Não fui eu, assim, sabe? Eu fui lançada a ser ajoelhada. Não foi algo que eu falei, ah, não, eu vou me ajoelhar. Não, meu corpo, automaticamente, ele se prostrou ali no chão. E eu fiquei, assim, não só ajoelhada, eu fiquei com a testa no chão, sabe? Fiquei ali por muito tempo, e adorando, louvando, cantando em línguas. Que é a coisa mais tremenda, mais linda do mundo. E foi aí que, na hora, eu lembrei. Eu lembrei que eu era pecadora. Eu lembrei que eu tinha um pecado. E, na hora que eu lembrei, eu falei, peraí, sabe? Aquela coisa que, por um segundo, você fala, nossa, mas eu tenho um pecado. Eu não mereço. E, na hora que eu lembrei do meu pecado, eu ouvi o Espírito Santo chorar. Mas ele chorava de sussar, aquele choro de tristeza, de muita tristeza na alma. E aí, eu pedi, eu falei, mas eu quero ser limpa do meu pecado. E aí, Deus me... E aí, eu sentia o perdão de Deus. E foi tremendo, assim, foi lindo. Foi a maior experiência que eu tive. Tanto que, na hora, minha mãe ligou, assim. E, assim, eu tava num clima lá dentro daquele quarto. Cheguei a presença de Deus. Minha mãe ligou, atendi, falei pra ela tudo que tinha acontecido. Aconteceram muitas coisas. Um dia, eu vou gravar um vídeo só pra contar o que aconteceu dentro daquele quarto, aquele dia. E, depois, eu falei assim. Falei pra Deus. Tanto que minha mãe ligou, eu desliguei o telefone e o clima espiritual continuou lá. E eu perguntava pra Deus. Deus, eu posso contar isso que aconteceu aqui no meu quarto? E o computador lá. E Deus, na hora, me mostrou. Fazia assim. Fale. Pode falar. Então, eu tô aqui gravando esse vídeo pra falar pra vocês que, daquele dia em diante, eu tive certeza que Deus existe. Porque eu tinha essa dúvida, né? Então, Deus, Ele se manifestou pra mim. Ele mostrou a presença dEle, linda, doce, inexplicável. O perdão dEle, o amor dEle. E eu fui totalmente liberta ali do meu pecado. Ali foi o ponto inicial pra começar minha vida de experiências com Deus. Coisas lindas e inacreditáveis aconteceram. E eu vou gravar pra vocês, assim, várias coisas que aconteceram, contar pra vocês. E eu creio que isso vai ajudar muita gente, tá? Então, assim, se você já teve alguma experiência com Deus, coloca aqui nos comentários. Porque é muito importante a gente falar das coisas que Deus fez pra gente, né? Pra outras pessoas. Pra que outras pessoas, elas sintam também vontade de viver isso. Isso é importante. Então, escreva aqui nos comentários se você já teve alguma experiência com Deus. Ou se você deseja passar por isso. E acompanha, porque eu vou... Sempre que eu puder, eu vou poder citar mais vídeos pra compartilhar isso com vocês, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Um beijo e fiquem com Deus.